Ah, tutorial, tutorial. Então, né? Ok, mas vamos lá, né? O Sonic é ali e o By Friend Furry. E aí, galera, tudo com você? Quem tá falando é o KBRL. Tá, que é o Raphson. E hoje a gente tá trazendo mais vídeos pra vocês de... Friday Night Funk. Exatamente, já faz um tempo aí que a gente não tá fazendo foi na descrição aqui do canal. Vocês podem ver aqui, vocês podem ver no canal que recentemente a gente mudou o conteúdo aqui. A gente começou a trazer conteúdo de Pixamon Brasil porque FNF acabou que deu uma saturada aqui no canal, né? A galera não tá parou tipo de FNF e também só de FNF acabou dando uma saturada geral. Aconteceu... Tanto que aconteceu recentemente o que aconteceu na comunidade FNF algum tempo atrás. Muita gente saiu da comunidade FNF porque tinha muito mod sendo cancelado e os criadores não falavam nada sobre o jogo. Não tinha data de atualização nem nada. Então acabou que muita gente acabou saindo da comunidade FNF. Mas a gente decidiu trazer aqui pra vocês, né? Vamos ver se vocês estão gostando aqui de FNF novamente. E também sem muita relação, bora aqui pro vídeo. A gente vai estar aqui trazendo o mod FNF Nightmare Anyfunk Demo. E pelo que eu vi aqui é o mod do Sonic Zé. Sonic Zé, mano, tá famoso, hein? Sonic Zé. E também a gente vai estar aqui trazendo esse mod aqui. Ele ainda tá em demo, né? Então provavelmente vai ter só uma, duas, três músicas. Não sei, não vi aqui as sobre o mod. Mas, bem, sem muita situação, bora! Bora! Esse já começou diferente. Então... Friday Night Funk. Aí, ó. Fortnite Funk Sonic Zé Nightmare Anyfunk. Caca. Oh, não. Esse estilo aí ficou da hora. Caca boa. Cara, você tá usando... Parece que você tá usando uma versão antiga da FNF. Ah, porque é o próprio mod isso aqui não é nem a minha FNF. A minha tá atualizada. É o mod com os antigos. Mano, esse fundo aí tá da hora. Só não mudaram a fonte, né? Ah, cadê? Ah, já tá da scroll na FNF. Bem, vamos aqui direto. Deixa eu vir aqui em mod, mas a gente já vai... É. É integrado na FNF. Vamos lá, é só em mode. Engraçado que... Fica tocando o barulho de uma música do Sonic Zé que eu esqueci o nome. Do WOD do Sonic Zé. Nossa, tem um wiki e um tutorial. Ah, tutorial, tutorial. Não, né? Ok, mas vamos lá, né? O Sonic Zé ali e o boyfriend é furry. O boyfriend virou furry. Grip Sharp Showdown. Mano, que girlfriend é essa? Mano, o que que fizeram com a girlfriend? Ah, não, 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 não. Essa forma aí, essa Sonic Zé aí é o Exector. Exector? Algum motivo, ou assim, algumas fases do Sonic Zé aqui. Tem jogos que a skin dele é diferente, mas só daí é assim, não é o Sonic Zé normal. Esse daí eu acho que era o Exector. O Sonic Zé com os olhos puxados. E... Qual é a diferença do Exector? O Exector com os olhos puxados. Tipo, ali você tá vendo... Ah, mas tipo, o que que ele faz? Ele só muda de sprite mesmo. Ele continua matando todo mundo. É, ele continua fazendo massacre e muda de sprite mesmo. Ah, entendi. Entendi, agora tá tudo explicado. Ah, não, estamos no salmo da hora. Estamos no salmo da hora. Eu não queria ser girlfriend. Que girlfriend é essa? É uma girlfriend satanásica. Então... Qual é a friend único normal aqui? Qual é a friend único normal aqui? Tem lava ali embaixo? Qual é a friend único assim? A música da Skep! Da 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 da... Da 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 da... Eu acho que isso aí não era o Exector. É que ele parece que o Exector tem os olhos puxados. Porque tem tava Sonic Zé? Eu não sei... Não, é literalmente o mesmo Sonic Zé, só que muda o sprite dele. E porque eu não tava tudo de Sonic Zé? Sei lá. É, é só... Sei lá... Tem um Shadow Pane, O Sonic Shadows, o X, eu não entendo, o Lord X, tem o do Massacre lá, que eu sei que o nome do jogo tem Massacre, Se Sonic é Z aí, o Executor, Executor, o Executor, é o Executor, é o Executor, é o Executor. Nossa, entendi tudo, ele, viem, 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 viem. Entendi tudo, mano. Eu vou ser gravar a clássica frase, eu sou um Deus, é então. Ah, é tá normal. Esse é o Sonic, é o que está muito bem feito. Espera aí. Oh, realmente essa picture está muito bonita O engraçado que tem ainda um Mega Zeg Tem um Mega Zeg Eu não sei, é tipo uma... Tem uma Sonic Zenith Tem uma Sonic Zenith Ele fica gigante, é isso Não é que ele é uma Mega Aí tu pega um bracelete assim Taca pokebola no Sonic Zenith E pega uma Sonic Zenith Aí você pega uma placa da eletricidade e pronto Não sei, não, você nem entendeu Mas tá bom Mano, a seta de baixo é a animação A animação dele agachando Sim Aonde tem o que eu não joga a PNS? O teu está muito triste, mano Tá com medo do Sonic Do Sonic Do Sonic Do Sonic Ele tá com medo do Sonic e a TV quebrada ali atrás Esqueci o nome É, esqueci o nome do bagulho A câmera do Sonic É, um monitor Isso, monitor TV quebrada, eu mandei... A TV quebrada É, uma TV antiga com TV quadrada De verdade, uma TV quadrada que vê no Minecraft Oi, nossa Eu nunca entendi esse efeito Esse aqui é muito da hora. Eu sei que ele chegou voando. E tá caindo neve no trailer. Eu esqueci, é o Niddlemouse esse daí. Esse é o Niddlemouse. Não, o Niddlemouse é bem diferente. O Niddlemouse é muito diferente. Eu acho que era Fletal. Fletal e não, o Fletal é uma situação mais com o Sonic. É porque isso daí é quando o Sonic vira no Fletal. Só que é Z. Ah, então é o Fletal e o Sonic é Z. Caraca, deu um fora no texto. Mas Sonic. Mas Sonic. Mas o que, for real? Cara, eu esqueci. Eu espero que realmente ele é um... Ah, mas... Então ele teria que ser amarelo se fosse o Fletal. É tipo um Fletal e Sonic é Z. É que tipo, quando o Sonic tá virando, ele fica com os olhos vermelhos. Do nada. Uma pergunta. Por que que o Fletal é considerado um Sonic é Z? Ele não é considerado um Sonic é Z. É quando ele... O Fletal e... O Sonic Fletal é quando o Sonic deixa as esmeraldas dominar ele. Aí... Só que as esmeraldas são do mal. Então já tem que ser usado. O que ele chama dele é Fletal e o Z. Fletal e o Z. Prince of the Freedom. Prince of the Freedom. Ah. É... Ah, não. Esse actor. Mas... Ele fala maldade. Não, não. A voz rouca do Sonic não deve ter nem nada. Ele faz... Não, ele fala... Não, o que eu entendi dele. Eu entendi ele falando arado. Ele tem um lance aparecendo no meio da tela. O que? O lance ali na... Na cima da tela. Verdade. Você entende? Eu já vou fazer. Esse Sonic tá muito malvado, cara. Esse Sonic tá malvadão. Esse Sonic tá amedrontador. Ele é bad boy. Ele é bad boy. Ele é muito malvado. Ele é tão malvado, mano. Ele pode estar passando um... Um... Ele o que? E esses que quer dizer, né, mano. Ele é tão malvado que pode passar disso aqui mesmo. Vai, Tails. Canta quanto o Sonic quiser. Não sei no que isso vai ajudar, mas... É o jogo. Pede suas coisas vocais, mas... É engraçado que tudo não foi em frente e resolve no rap. Sound, né? E se o Sonic vai morrer o meu, ele precisa ser no rap. Ó, o song é muito bom. Ó, o song é muito bom. O song é muito bom. Pois é, né? Vai, Tails. Canta. Fica cantador. Vira um... Tails que canta... Sei lá. O Tails vai cantar... Executor. Vai, Tails. Vira o Super Tails. Não muda quase nada. Vira... Vira Ultra Tails. Ultra Tails. Porque existe uma forma Ultra do Sonic. Eu sei, mas... Nunca... Nunca existiu Ultra Tails. E tem um tutorial. Eu acho que você é muito bem com o que é tutorial. Tá bom. Tá bom. Tá bom. É, foi isso. É, foi isso. Coisado, esse mod. Ó, muito boa essa música do Menor, cara. Que cara aí. Que cara aí. Eu adorei muito essa música do Menor. Cara, esse mod é muito bom, cara. Esse mod é muito bom. Ele é um mod bem promissor, cara. Ele tá em Dema aí. Espero que ele não seja cancelado. É, infelizmente tá assim hoje em dia. F... 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 Mas... Mas... É, é isso, cara. Isso é um mod é muito da hora. Pico sorte dele é muito lindo. Eu tô gostando muito boas. Bem, gente. Foi isso. É o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí. A gente voltando aqui com o Fortnite Funk aqui no canal. Se vocês querem que a gente continue voltando aqui pra trazer o Fortnite Funk e trazer outros mods, pode comentar aí embaixo e dar like pro canal e também compartilhar o vídeo com o Fortnite Fortnite Funk. Porque eu tenho certeza que eles vão gostar também. É, se você ainda não está no canal, considera entrar pra você interagir lá com a comunidade. Eu vou botar aqui embaixo no canal pra você conversar sobre diversos assuntos com a galera, conhecer pessoas novas. Você pode jogar lá com a galera em causa, etc. Fazer uma nova sua amizade, um novo do nosso servidor. E o link vai estar aí na descrição. A descrição também vai ter o nosso curso sobre como fazer seu próprio NGTuber. E alguns outros links interessantes pra vocês também. Como a nossa LinkedIn, entre outros. Mas bem, é isso. Obrigado a você que chegou até o final. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí que eu tô trazendo vídeos novos todos os vídeos pra vocês. Mas é isso. Fui! Fui!